Olá, esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não assinou o nosso canal, clique no sininho para receber notificações de outros conteúdos relacionados ao mundo dos negócios. Vanessa Pirondi Galassi, empresária do ramo de eventos e mãe. Hoje nós recebemos como entrevistada Vanessa Galassi. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É sempre uma grande alegria receber aqui pessoas que a gente sabe que tem aí uma história no mundo dos negócios. E quem tem história também tem muitos ensinamentos para compartilhar. Você hoje trabalha no ramo de eventos, mas também já teve uma longa história no ramo educacional. Vanessa, como é trabalhar em dois segmentos tão diferentes? Olha, eu não sei. Na verdade, minha vida foi de vários segmentos diferentes. Eu comecei faculdade de publicidade e propaganda. Aí eu comecei a dar aula porque eu morei fora, morei nos Estados Unidos. Me encantei com a sala de aula, com esse ambiente de alunos e professores e tal. E me especializei. Aí fui, fiz pedagogia. Fiquei 23 anos na sala de aula. E numa escola que eu construí, que é a World Language de Americana. Uma escola fantástica. E deixei minha filha mais velha em 2016, em dezembro. Vendi para um australiano, o Jay Flood. E a parte de infantil para a Maria Fernanda, uma amiga minha, grande amiga minha. Que hoje eu dou aula nessa escola. Ainda não larguei totalmente o rosto. Então, assim, ainda sou professora. Mas de administrar uma escola daquele tamanho, com duas filhas e família, eu preferi fazer alguma outra coisa. Então, chegou um momento da minha vida e eu falei, deixa eu ver o que me interessa também. E tantas coisas eu quero fazer. Ainda quero fazer gastronomia. Vou ser chefe de cozinha ainda um dia. Mas aí pensei no ramo de eventos. Porque na World Language a gente fazia muita festa. Festinha para os alunos, festa de Halloween. Eu era famosa pelas minhas festas de Halloween. Então, resolvi entrar no ramo de festas. Então, é bem gostoso. No seu discurso, Vanessa, fica claro que existe a paixão, o elemento da paixão que está conectado ou que, de alguma forma, conecta os negócios. É isso? É. Tem que ter. Se você não tiver paixão pelo que você faz, não tem jeito. Então, eu acho assim, a paixão é a motivação principal. Você tem que gostar daquilo que você faz. Não tem jeito. Eu sei que, às vezes, a gente tem um emprego ou outro, que a gente vai um pouquinho empurrado, mas você tem que achar naquilo ali alguma coisa que você gosta. Porque, senão, não vai virar. E quando você fala assim, olha, buscar algo que, na verdade, que faça sentido, que, na verdade, te coloque o mais próximo possível da sua plenitude humana. Sim, exatamente. Não tem outro segredo. Eu acho que, assim, esse é o segredo do sucesso. Sucesso pessoal e sucesso para a carreira. Profissional. Profissional. Eles estão ligados, Vanessa, no seu ponto de vista? Graças a Deus, no meu caso, sim. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm um sucesso profissional muito grande, mas não têm aquela paixão pelo que faz. E, de repente, na vida pessoal, isso daí falta. Então, fica um vazio. Eu acho que você acaba não se encontrando. E aí a pessoa, num ponto, vai mudar de ramo na vida para poder ter o sucesso pessoal também, aquela satisfação pessoal. Vanessa, às vezes a gente escuta muito uma visão muito romântica do empreendedorismo. Aquela coisa vai abrir um negócio e vai ficar rico logo. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Mas eu queria que a Vanessa relatasse aqui para a gente como ela enxerga as dificuldades que elas são democráticas. E, no meu ponto de vista, não sei no seu, mas elas aparecem para todo empreendedor. Quem resolveu abrir um negócio vai ter um encontro cedo ou tarde com a dificuldade. Então, eu gostaria de saber como é que você trata elas. Olha, a dificuldade existe em todo o ramo de negócio, principalmente quando você está há 23 anos, como eu, com educação. E, de repente, eu resolvi mudar para um setor totalmente que eu não conhecia. Então, era uma coisa desconhecida para mim. Então, eu acho que as dificuldades, elas aparecem por dois motivos. Um, que você não tem conhecimento na área, que você não tem experiência. Você pode até ter conhecimento. Às vezes, você pode até ser formado naquilo. Mas a experiência, faltou experiência, você vai encontrar dificuldade. E a outra dificuldade é imposta pelo socioeconômico. O que a gente está vivendo no Brasil é uma situação bem ruim nos últimos tempos. Então, eu abri o meu espaço de festa num momento de crise mesmo. Então, o pessoal fala, não tem crise. Brasileiro se reinventa na crise. Realmente, a gente faz coisas que a gente fala, nossa, cada ideia que surge com a crise, eu acho bacana. Mas tem sim as dificuldades. Eu acho que a gente aprende muito. É uma aprendizagem diária no meio de uma crise, nas dificuldades que você enfrenta. E eu acho assim, tudo você tem que aprender e tirar uma lição positiva disso daí. Então, dificuldades igual a aprendizagem. Vanessa, eu gostaria muito que você retomasse dois conceitos que você acabou de citar na sua resposta anterior. Conhecimento e experiência. Eu queria que você descrevesse qual a diferença, no seu ponto de vista, dos dois, e como chegar a um equilíbrio entre eles. Olha, Junque, é uma coisa difícil de falar, né? Mas, por exemplo, eu vejo assim, conhecimento teórico de uma faculdade, de um curso, de uma pós, ou às vezes que você mesmo buscou e se familiarizou com aquilo. Eu acho que conhecimento é válido de qualquer fonte. Agora, experiência é a vivência e você só vai ganhar aquilo se você for batendo a cabeça e vivendo realmente o dia a dia do seu negócio. Então, eu acho que o equilíbrio é o tempo. Você tem que ter o conhecimento. Algumas vezes você pode entrar batendo a cabeça primeiro, fazendo a experiência, ganhando a experiência, e com o tempo ver a necessidade de ganhar conhecimento. Falar, poxa vida, eu já aprendi muito sozinho, batendo a cabeça, mas está na hora de eu focar em alguma coisa profissional. Chamar um coaching, ter um treinamento, fazer uma pós, um curso na minha área. E daí você vai chegando e afunilando essas duas estradinhas aí que têm que andar juntas e elas têm que ter um ponto que vão se cruzar. Então, agora eu atingi um ponto legal. Eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, e com essas duas ferramentas na mão, eu acho que não tem quem não vá longe. Com certeza. Eu entendo perfeitamente o que você disse. Eu gostaria de saber da Vanessa. Vanessa, como você hoje conceitua ou compreende a concorrência? Olha, eu acho que eu moro em uma cidade que é difícil, as pessoas são muito, a mentalidade das pessoas é difícil em americana, é uma coisa estranha até. Eu acho que o mercado está aí e tem para todo mundo. Eu acho que a gente não precisa fazer a concorrência desleal, como o pessoal faz. Mas a crise, às vezes, faz com que as pessoas derrubem o preço e passem por cima. Se tornem desleais. Exatamente, passe por cima das pessoas e façam coisas que ofereçam serviços e milagres que você não consegue chegar ali naquele ponto. Então, lógico, a gente acaba descobrindo dentro do mercado algumas coisas que até assustam. Então, concorrentes que acabam baixando muito a qualidade. A gente teve um exemplo de um salão recentemente em Santa Bárbara do Oeste, meio que na divisa ali, que fechou. Eu tive uma cliente que ligou desesperada para mim e falou, olha, o espaço fechou, e aí eu estou sem festa, eu fechei a festa da minha filha, paguei, perdi meu dinheiro, a pessoa parece que sumiu, e foi interditado até o lugar. E eu estou desesperada, a festa é daqui a duas semanas. Eu preciso de um espaço. Então, você começa a ver, esse espaço era super famoso, não era barato, a comida era péssima, era de má qualidade. Eu acho que é até por isso que interditaram. E, de repente, ela deixou um monte de clientes na mão. Então, você fica vendo a história de um ou outro lugar e você fica horrorizado com o que as pessoas são capazes de fazer para ter um lucro maior ou para ganhar um cliente em cima de você. Eu acho que isso daí não é bacana. Eu, por exemplo, tenho um limite, eu tenho um valor, eu tenho que agregar valor, não valor de preço, mas agrego valor àquilo que eu ofereço para o meu cliente. Eu tento oferecer o máximo de coisas possíveis ali para o cliente falar, nossa, que diferencial. Mas não sempre visando, o meu concorrente está oferecendo isso, eu vou lá correndo fazer igual. Ou, eu não posso ficar para trás. Assim, eu acho que tem públicos e públicos, e você tem que definir o seu. Então, não adianta você querer brigar com a concorrência toda. Você vai atingir o seu público, você vai ter que ser único naquilo lá que você oferece. Eu acho que é esse o segredo. Vanessa, você traz alguns conceitos no seu discurso e eu gostaria de saber, entre os vários que você já colocou aqui, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando, para que ele tenha um renome no mercado, qual ou quais seriam? Jun, que é difícil falar em conselho, porque se fosse bom, a gente venderia. Mas eu digo assim, quem está começando, é o que a gente acabou de falar. Vai buscar conhecimento, vai saber que tem que ir com calma, que vai acontecer muito, você vai aprender com os seus erros, vai errar muito no começo, e isso é enriquecedor. Eu acho que tem que ir por aí mesmo. Então, o meu conselho é, vai com calma, não fique... Lógico, você tem que ficar atento ao que a concorrência está oferecendo, para você não ficar também totalmente alienado do mercado. Mas foca em alguma coisa, num diferencial seu, vê o que você quer, o que você espera do seu negócio para daqui a alguns anos, onde você quer estar daqui a alguns anos. Trace metas. Eu acho que é isso daí. Traçar metas e descobrir, a cada dia, o caminho para chegar lá. Vanessa, um ponto um tanto quanto mais subjetivo agora, mas eu gostaria muito de ouvir você. A fé em si mesmo e no transcendente, faz diferença no mundo dos negócios? Lógico que sim. Eu acho que você tem uma hora que a gente até desacredita, né? Você fala assim... Desacredita de si mesmo ou do transcendente, de Deus? Não, eu acho que a gente desacredita, assim, do que... da situação. Você fala assim, nossa, não é para mim. Não estou no ramo certo. Eu só estou fazendo coisa errada. O negócio meu não vai. Está patinando. Então, eu acho que ali é a hora de falar assim, não, ele me pôs aqui... por algum motivo eu estou aqui hoje. Eu escolhi esse caminho. Lógico, a gente pode escolher mudar de uma hora para a outra. Eu acho que ele coloca várias escolhas na nossa frente e a gente escolhe de acordo com o que você acha que vai ser melhor. E ele vai te mostrando. Acho que Deus mostra para a gente o caminho certo, não está bom ali, vamos mudar. E ele põe as oportunidades e vai abrindo portas para você. E as pessoas, né? E as pessoas, exatamente. A gente se conheceu, olha só. Assim. Está vendo? Assim. Eu acho que é bacana esse relacionamento que a gente tem com pessoas que você não imaginava que você ia ter uma conversa e ia ter frutos ali amanhã ou depois. E eu acho que você tem que ter. confiança e fé em si próprio e em Deus porque ele está no comando e eu acho que isso aí é belíssimo. Essa filosofia aí é fantástica. No fundo, no fundo, é o que de alguma forma acaba nos sustentando, né? Sim, exatamente. Eu acho que se você não tiver os dois, né? A fé em você e em Deus, eu acho que a coisa não tem muito sentido também, né? Não. Uma outra coisa que eu gostaria muito de te ouvir, Vanessa, é sobre o momento de parar se o empreendedor descobre que ele é necessário. Quando isso deve acontecer no seu ponto de vista? Olha, eu acho que tudo tem um limite, óbvio. Você vai ter que saber não ultrapassá-lo. Então, é difícil eu dar isso de conselho, mas financeiramente falando eu acho que é um marco muito importante você não fazer loucuras, grandes empréstimos e se afundar e acreditar num negócio que tá tudo dizendo contra e só você tá indo, tá indo, tá remando contra a maré. São raros os casos que eu já ouvi de pessoas que tá indo contra tudo e todos e dá certo lá no final. Ah, eu fui, eu não escutei ninguém, eu fui contra tudo e todos e lá na frente eu tive sucesso. Eu acho que você tem que parar, analisar, se colocar um pouquinho de fora, de vez em quando você tem que fazer isso no seu negócio. Acho que continuamente durante a trajetória de um negócio você tem que parar de vez em quando, olhar, ter um olhar externo, tá indo bem, tá tudo em ordem, vamos tocar e ver as oportunidades que estão aparecendo. Às vezes de um negócio que você criou surge uma possibilidade de você mudar radicalmente ali no meio da trajetória. Um exemplo bobo, mas, por exemplo, eu abri um salão de festas pra crianças e casamento. Era meu foco inicial. E, de repente, veio uma pessoa agora pra mim que, olha, eu queria fazer meus treinamentos aqui, coaching e tal e minhas reuniões aqui e tal. Vamos fazer uma proposta diferente? Vamos. Eu não tinha nem valores, não tinha nada pra isso. E aí eu começo a enxergar um outro mercado e aí eu já começo a investir em material, em coisas que essa pessoa pra esse coach vai precisar. Então, você vai, de vez em quando, mudando. Você não pode ter ideia fixa na cabeça. Nada de ideia fixa. Seja maleável, cabeça aberta e vai dando um jeitinho. Na verdade, a sensação que me dá no seu discurso é que você, de alguma forma, indica e aconselha a presença de um conselheiro ou vários na nossa vida, especialmente no mundo dos negócios. Mais ou menos por aí? Sim. Eu, por exemplo, eu contratei o ano passado por falta realmente de experiência no negócio. Eu contratei um coaching. O nome dele é Renato Escoiella. Fantástico. Um rapaz muito, muito bacana. Ele me mostrou, me abriu os olhos pra vários pontos que meu negócio estava dependendo com deficiência em vários pontos. Então, assim, eu soube parar e falar assim, não, agora eu preciso de ajuda. Então, eu acho que você tem que parar e admitir, por mais que você tenha fé em Deus e fé em si mesmo, tem uma hora que você fala assim, opa, saber admitir quando você precisa de ajuda e buscar esse conhecimento. Então, eu acho que é isso. Não ser assim, cabeçadura e falar, não, eu sei tudo, eu comecei meu negócio, eu não vou pedir ajuda pra ninguém. Eu acho que não é por aí. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Trazem seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje recebe a presença de Vanessa Galassi. Vanessa, nós conversamos aqui no primeiro bloco e falamos sobre negócio. Agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre uma perspectiva um pouco mais pessoal. Gostaria de saber como que a Vanessa encara o futuro? Olha, o futuro a Deus pertence, mas eu não sei, eu acho que a gente traça o nosso próprio destino, eu acho que Deus dá as ferramentas para que a gente consiga chegar onde a gente almeja chegar. Mas o futuro é muito incerto, porque cada decisão do dia a dia interfere no que vai acontecer com você no futuro. E ele te assusta, Vanessa? não, de jeito nenhum. Eu acho que é uma coisa intrigante, mas gostosa de pensar e é muito gostoso fazer planos. Eu acho que se você ficar com medo do futuro, eu acho que você não consegue fazer planos e metas e sonhar e buscar, eu acho que você não pode se intimidar por, ai, não vou conseguir, ai, se eu não conseguir, ai, se o Bolsonaro não se eleger, ai, se, a gente não pode ficar contando com um monte de si, a gente tem que fazer o presente para o futuro acontecer. A Vanessa tem duas filhas. Sim. Eu gostaria de saber qual é o legado que você pretende deixar para elas? Olha, eu acho que eu venho de uma família, meu pai é do ramo têxtil, Paulo Roberto Pironde, sempre foi do ramo têxtil, ele já teve até peixaria uma época, mas, assim, na maioria é ramo têxtil. E eu sei que meus dois irmãos seguiram nesse ramo, e eu não. E eu acho que, eu vejo também na família do meu marido, também, os dois irmãos dele não seguiram na fábrica, na empresa do meu sogro, tal. Então, eu acho que esse negócio de deixar um legado, eu acho que você não pode pensar em legado, tipo, uma empresa, um bem material, uma profissão. Eu acho que você não pode pensar e falar, eu vou deixar o meu legado para os meus filhos é a minha empresa, é o meu patrimônio. Eu acho que o legado que você deixa para os seus filhos está na educação, na orientação, em tudo que você ensina com a experiência que você vai ganhando de vida, para que elas possam fazer o próprio futuro e os seus próprios planos. Então, eu acho que o legado é a sua experiência de vida. Eu acho que conversar e aconselhar e ter uma amizade com os filhos para que eles possam também ter um futuro feliz. Você falou para as suas filhas e o legado, o seu legado da Vanessa para o mundo. é difícil, porque eu não consigo pensar em Vanessa para o mundo. Eu acho que a gente é formiguinhas. Tem pessoas importantes que fazem diferença e vão fazer diferença quando deixam um legado para a humanidade. Eu não cheguei nesse nível. mas eu acho que eu formei muitas crianças que hoje estão médicos, advogados, me chamam de teacher na cidade, me encontram, às vezes, com o filhinho no colo. É um carinho muito grande que a gente tem. Eu gosto muito da profissão de professora por conta disso, dessa formação, do que você pode realmente contribuir na vida dessas crianças que vão ser futuros médicos e advogados e, sei lá o que, juízes. Então, eu acho que deixar um legado, eu acho que é você, o seu exemplo de vida, você como pessoa que tem que ser, ter uma, como eu vou falar, você assim, como pessoa que as pessoas possam te admirar e um dia que você não estiver mais aqui, falar, nossa, lembra da Vanessa? Ela fez isso. É, entendeu? Então, ter uma história de vida bacana para que depois que você não estiver mais aqui nesse plano, as pessoas ainda se recordem de forma memorável. e se espelhem em você, entendeu? Nossa, eu quero ser professora porque eu tive uma professora bacana ou eu quero uma professora para os meus filhos como eu tive a Vanessa. ou eu quero, sei lá, não sei, eu acho que a gente, eu perdi uma conhecida, né, a minha faz pouco tempo e a gente estava falando dela outro dia, da alegria de viver que ela tinha, das risadas que a gente dava com ela, de como ela vivia a vida intensamente, que a gente falava, puxa, a pessoa fantástica que partiu super cedo, mas ela, o legado que ela deixou é essa alegria contagiante que ela tinha e alegria de viver. Então, eu acho que cada pessoa que deixa um legado, ela tem que ser lembrada por aquilo que ela viveu. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu gosto de fazer uma, essa pergunta que eu vou te fazer aqui para os entrevistados que sentam nessa cadeira. o que é a vida, Vanessa? Ai, que pergunta difícil. Olha, eu acho que a vida é a busca da paz interior e alcançar, assim, satisfação plena, felicidade. Então, eu acho que a gente está aqui para cumprir alguma coisa, para uma missão, alguma coisa, mas, assim, a vida é muito curta, que nem eu falei a minha amiga que faleceu muito cedo, a vida é curta, a gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos após essa entrevista, onde eu vou estar, o que vai acontecer comigo. Então, eu acho que a vida são pequenos minutos de alegria, tristeza, decisões e tudo, é uma coisa tudo junto, é uma, não dá para você descrever a vida em poucas palavras, mas eu acho que a vida é um pacote, um conjunto de coisas e eu acho que a vida está aqui para ser vivida. O importante é você não precisa saber descrever o que é a vida, mas você precisa saber vivê-la. Muito bem. Vanessa, eu quero já agradecer a sua presença aqui, gostei demais da entrevista, muito enriquecedora, muito nutritiva e eu gostaria então que você fizesse aí as suas considerações finais. Olha, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui nesse programa, achei bem bacana o nosso bate-papo. É sempre bom, né? É sempre bom, a gente bate papo fora da câmera, então na câmera está sendo um prazer também. E eu acho assim, que as pessoas que assistem esse programa vão ter várias opiniões de várias pessoas diferentes, não sou a pessoa falar, não, olha, a Vanessa falou aquilo lá. A verdade absoluta, né? A verdade absoluta, mas eu acho um programa bem interessante porque tem tantos pontos de vista bacana para ser absorvido e eu acho que é isso, um programa desse, você assistir um programa desse é você absorver um pouquinho de cada um, pegar o que é bom para você. Essa é a nossa proposta. Exatamente, então eu acho, assim, desejo sucesso para vocês. Obrigado, Vanessa. Parabéns pelo programa e que venham muitas outras pessoas aqui para enriquecer a vida. Maravilha, nós vamos aguardar você numa próxima oportunidade, sempre que passar por Santa Bárbara, por favor, passe por aqui para falar um oi para a gente. Pode deixar. E eu fiquei realmente muito feliz, muito grato. Obrigado mesmo. Também, obrigada a você. Forte abraço e espero revê-la em outras oportunidades. Com certeza. Você acabou de assistir mais um programa Empresários em Destaque. Esse programa irá ao ar pelo sbnoticias.com.br e também pela Rádio Brasil AM. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Música Música